Olá pessoal, bom dia a todos. Eu sou o vereador Pastor Anistaldo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Guarulhos. Está presente também, eu vou falar aqui dos vereadores, o vereador Gilvan Passos, que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento, e já quero fazer constar também a presença do meu amigo vereador Pastor João Barbosa. Em decorrência do decreto número 36757, de 23 de março, que declarou o estado de calamidade pública no município de Guarulhos por conta da pandemia do coronavírus, esta audiência está sendo realizada de maneira online, cujo link de acesso para participação foi divulgado previamente no Diário Oficial do Município. Neste momento, a Comissão de Finanças e Orçamento tem a honra de receber, representando o Executivo Municipal, o Ibrahim, não sei se está presente, mas quem representa, o senhor Guilherme Costa Moreira, da Divisão de Planejamento Financeiro do Município, que irá demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre do ano de 2020, obedecendo desta forma o disposto do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Também estão presentes o senhor Mário Sazak, secretária de Junto da Fazenda, senhora Patrícia Paulino do Carmo, diretora de Planejamento Orçamentário, senhor Oscar Otávio Bonilha Neto, diretor do Departamento do Tesouro, e o senhor Márcio Augusto Correia Barbosa, assistente de gestão pública. Faltou citar alguém? Faltou citar alguém? Todos que foram citados estão presentes? Todos. Ótimo. Após a apresentação, eu abriria a palavra para os vereadores que tiverem questões relacionadas ao cumprimento de metas fiscais, e em seguida os demais interessados para fazer seus questionamentos. Neste momento, já quero antecipando, passar a palavra ao senhor Guilherme Costa. Uma palavra. Um bom dia a todos, bom dia vereadores, todos os colegas da Fazenda, demais que nos acompanham. Nós vamos falar hoje do relatório de gestão fiscal no segundo quadrimestre de 2020. É uma apresentação um pouco densa, eu vou tentar ser bastante breve. Vou alternar a minha tela para a apresentação, se em algum momento a conexão ficar ruim e a fala não puder ser entendida, é só pausarem e eu retorno a fala de onde for necessário. Nosso objetivo aqui é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2020, conforme previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai começar a nossa apresentação falando das receitas. E aqui nesse primeiro quadro, a gente vai ver um panorama mais geral, uma visão mais distante das receitas. Entretanto, a gente vai precisar ter cuidado quando a gente analisar essas receitas e prestar bastante atenção em valores positivos e o porquê deles. Então, nesse primeiro quadro, a gente está analisando a receita arrecadada até o segundo quadrimestre de 2019, de janeiro a agosto de 2019, frente ao mesmo período de 2020. Receitas correntes, a gente vai de 2,7 bi até o segundo quadrimestre de 2019, para 2,8 bi, um incremento de 1,5% nominal. As receitas de capital crescem bastante e vão de 27 milhões em 2019 para 60,6 milhões em 2020. E aqui, vale a pena pontuar, porque é um crescimento bastante grande, de 124%. Nesses 124% estão contemplados o PNAFM, que soma 13 milhões, e o FUNSAI, que soma 31 milhões. Explica praticamente toda essa diferença, todo esse incremento de 124%. O total bruto da receita vai de 2,8 bi em 2019, 2,821, para 2,898 em 2020. Feitas as deduções, a gente chega num total líquido da receita. Em 2019, 2,612 bi e em 2020, 2,697 bi. Um crescimento de 3,3%. A ponderação que eu fiz no começo, a gente vê um crescimento aqui de 3%, mesmo considerando a pandemia, a gente vai entender esse valor já já no próximo quadro. Nesse quadro, a gente vai detalhar essas receitas e a gente vai entender onde está o aumento e onde a receita sofreu. Logo no primeiro item, a gente está fazendo o mesmo comparativo dos mesmos valores, só que agora abertos em receitas específicas. A gente começa com a receita de impostos, que é uma das maiores receitas e também uma das que sofre a maior queda, que ela cai de 999 milhões em 2019 para 934 milhões em 2020. Uma queda de 6,4%, algo em torno de 65 milhões. Então, a gente vê alguma pequena variação nas receitas de contribuição, uma variação grande na receita patrimonial, que vai de 47 milhões em 2019 para 7 milhões em 2020. E aqui, nesse caso, é porque em 2019, a gente contava com o ingresso de 34 milhões proveniente da concessão da folha de pagamentos ao Bradesco. Em 2020, esse valor, obviamente, não entrou novamente. Então, por isso, essa diferença de 84% negativo. Vale a pena chamar atenção nas transferências correntes, que foi onde a gente teve um aumento de 10%, e, entretanto, esses 10% significam cerca de 180 milhões a mais em 2020 que em 2019. O que são esses 180 milhões? E aí, esses 180 milhões são o que vão explicar, em parte, aquele aumento de 3,3% no total líquido da receita. Dentro desses 180 milhões, eu vou ter 53 milhões, vindo do Ministério da Saúde, recurso federal, para ser empregado no COVID. 21 milhões, recurso da Secretaria de Saúde do Estado, também recurso vinculado para ser empregado no combate à COVID. E mais 100 milhões, que são provenientes da LC173, que é a ajuda do governo federal aos municípios, que aí é recurso livre, de fato, e ajuda a gente a compor o déficit lá dos impostos lá em cima. Nas receitas de capital, as operações de crédito, o PNA-FM, como eu tinha comentado, explica a maior dessa diferença positiva. E as transferências de capital lá no final, essa diferença é explicada praticamente toda pelo FUNSAI, que soma 31 milhões. seguindo para o quadro seguinte, aqui a gente ainda está comparando as receitas de 2020 com 2019, a gente vai abrir agora rubrica por rubrica, elas estão enumeradas das maiores para as menores, e no final a gente agrupou as menores por falta de espaço. Então a gente começa com o ICMS, o ICMS, que foi de 822 milhões em 2019 para 780 em 2020, uma queda de 5%, cerca de 42 milhões. O ISS sofreu uma queda de cerca de 50 milhões, IPTU 18 milhões, a transferência do Fundeb e do ICMS 6 milhões, o ITBI sofreu uma queda grande, cerca de 17 milhões, e o FPM cerca de 3 milhões. No quadro seguinte, e agora sim, a gente começa a perceber o real momento orçamentário e financeiro que o município atravessa, é quando a gente compara a receita arrecadada com a previsão de arrecadação da LOA 2020. E aqui vale a pena deixar bastante claro, vou abrir um parênteses antes de tudo isso. Quando foi concebida a LOA 2020, o cenário econômico do país era outro, bastante diferente do atual. Naquele momento, quando foi construída a LOA, quando foi projetada a receita, a gente tinha uma expectativa de PIB, expectativa oficial, em projeções do governo federal, de 2,25%, e agora, em números atuais, esse PIB chega a menos 5,04%. A expectativa de inflação do IPCA, quando da montagem da LOA, era de 3,89%, e o que se concretizou, na verdade, foi 2,05%, valores atuais. Então, a gente percebe nisso, que quando da montagem da LOA, o cenário era bastante mais otimista do que o cenário que se concretizou. Então, daí a grande discrepância que a gente vai perceber, de onde a gente deveria estar, em termos de arrecadação, e onde, de fato, a gente chegou nesse momento. Então, a gente vai olhar que receitas constantes, como o SMS, que não sofrem sazonalidade, que a gente deveria estar arrecadado em torno de 70% nesse momento, a gente ainda está em 58,6%. O ISSQM, que também não sofre com sazonalidade, deveria também estar próximo de 70%, está em 46,2%. O IPTU é um imposto sazonal, ele entra quase que todo no primeiro trimestre, então a gente esperaria estar bastante além dos 70%, a gente está só com 60%. E isso vai acontecendo com as demais... E, no fim das contas, nesse momento, no total líquido da receita, a gente arrecadou apenas 58,7% do que era previsto na LOA. Ou seja, a gente tem aberto de crédito orçamentário aquele limite que foi estipulado na LOA, entretanto, o recurso financeiro não entra para que a gente possa cumprir com essas despesas orçadas lá na lei orçamentária. Isso gera o problema financeiro que a gente acompanha dia a dia do município de déficit financeiro. Seguindo, agora a gente vai começar a falar das despesas. No primeiro quadro, bastante geral, comparando o período até o segundo quadrimestre de 2019 com o mesmo período de 2020, o que a gente vai perceber, tanto em valores empenhados, liquidados e pagos, percentualmente, é uma diminuição no compasso da execução da despesa. A gente empenhou menos, foi de 73% nesse mesmo período no exercício anterior, para 69% nesse, liquidou 56% no exercício anterior e 54% nesse. Pagou 53% no anterior e, por enquanto, só 50% nesse exercício. Tudo isso deixando bem claro a dificuldade financeira que o município enfrenta, a falta de recurso que o município enfrenta, e da evidente necessidade de reduzir o compasso da execução de despesas. No quadro seguinte, a gente detalha essa despesa um pouco mais por grupo de despesas, separando ela em despesas com pessoal, juros e encargos da dívida, outras despesas correntes, e as despesas de capital e investimento, inversões financeiras e amortizações da dívida. Então, a gente vai ver essas variações aí. A gente vê que há um crescimento da despesa natural, até porque, na lei orçamentária, a gente abriu um crédito orçamentário esperando um ingresso de receita maior, e não foi concretizado. No quadro seguinte, a gente apresenta essas despesas separadas pelos órgãos da administração direta. E como é esperado e costumeiro, a gente vem cabeçando a lista, a Secretaria de Educação, seguida da saúde e dos encargos gerais do município. Juntos, esses somam quase 65% de todo o orçamento do município. Tudo isso com despesas mínimas e obrigatórias, deixando o município com uma margem muito pequena, principalmente nesse momento de pandemia, de aplicação de recursos em outras áreas. No quadro seguinte, a gente apresenta esse gráfico com valores pagos até o momento. E aí a gente vai ver, encabeçando a lista, a Secretaria da Saúde tendo pago mais de R$ 694 milhões até o momento, seguida pela Secretaria de Educação, com R$ 560 milhões, e os encargos gerais, que compreendem precatórios, dívida, parcelamentos, em torno de R$ 383 milhões até o momento. Isso deixa bem explícito os pilares nos quais o município tem se apoiado nesse momento tão difícil, onde a gente é obrigado a escolher despesas preferenciais. Então, tem se apoiado em saúde, obviamente, no combate à pandemia. A educação, apesar de as escolas fechadas um valor alto, mas segue pagando folha de funcionários de professores, fornecendo cestas básicas. Então, segue funcionando a Secretaria de Educação, apesar das escolas de porta fechada. E os serviços da dívida, os precatórios, seguem sendo pagos normalmente, porque não podem deixar de selo, senão acarreta em severas punições ao município. Fora isso, a gente vê a Secretaria de Serviços Públicos um tanto acima das outras, coleta de lixo, que também não deixa de ser uma situação de salvo de pública. De todas essas demais secretarias, que aparecem bastante abaixo dos três órgãos principais que eu citei, parte desses valores que aparecem aí são folhas de pagamento. Seguindo agora, a gente vai começar a apresentar os resultados principais. O primeiro deles, o resultado primário. A gente parte de uma receita primária total de 2,8 bi, as despesas primárias totais, 3,2 bi. Isso leva a gente a um superávit primário de menos 404 milhões. A meta prevista na LDO, que foi revista na LOA, na LDO ele estava em 59,7, na LOA ela foi para 69,9 negativos. Ainda assim, a gente não conseguiu atingi-la por conta de todo o cenário que a gente veio apresentando até aqui. Seguindo o resultado nominal, o que a gente vê aqui é a dívida consolidada que vai do final do exercício de 2019 de 2,075 bi para 2,014 em 31 de agosto de 2020, uma queda nominal de 0,1%. A dívida consolidada líquida vai de 1,899 para 1,694. Seguindo, a dívida fiscal líquida nesse momento 1,694. O resultado nominal chegando em negativos 204 milhões a meta da LDO era 1,984 milhões. Nesse gráfico a gente apresenta a evolução dos resultados primários e nominal de 2009 até o segundo quadrimestre do exercício de 2020. falaremos agora quanto a limites. O primeiro deles, o limite de gastos com o pessoal. E a gente considera aqui, nesse caso, a despesa liquidada. A despesa bruta com o pessoal 1,9 bi, que compreende 50,3% da receita corrente líquida. Respetuadas as deduções, a gente chega numa despesa líquida com o pessoal de 1,8 bi, significando 45,6% da receita corrente líquida que ainda fica abaixo dos limites tanto de alerta prudencial e máximo. No gráfico seguinte, a gente vê graficamente e a gente vai perceber que houve um aumento do exercício anterior para esse momento. A gente foi de 42,4% para 45,6%. Parte desse aumento, grande parte desse aumento é explicado mais pela queda da receita corrente líquida do que pelo aumento do gasto com o pessoal em si. Seguinte, um gráfico apresentando o limite de gastos com a educação e aqui, que fique claro, a gente está considerando despesa empenhada nesse momento com a educação até agora empenhada dos 29,92%. O mesmo trabalho feito com o limite para a saúde, também considerando despesas empenhadas até o momento, que atingem 29,4%. Por fim, a gente vai falar do limite da dívida e aqui a dívida consolidada e a dívida consolidada líquida que a gente apresentou em slide anterior compreende agora 42,9% da receita corrente líquida, que vem no final do exercício anterior de 46, culminando agora em 42,9%, demonstrando o trabalho da atual gestão em sempre de reduzir essa dívida. graficamente, olhando o histórico desde 2009, esse é o valor mais baixo dos últimos 10 anos. A gente percebe que lá em 2016 a gente se aproximou bastante do limite máximo de 120% ou do limite de alerta da lei de responsabilidade fiscal que é de 108%. Entretanto, desde então, a gestão vem trabalhando para reduzir, veio a 95, 91, 46 quando entrou o exercício de 2019, culminando agora em 42,9% da receita corrente líquida. Era isso que eu tinha para apresentar, fico grato pela atenção e retorno a palavra. Ok, todos me ouvem? Ok. Oi, todos me ouvem? Sim, todos. Ouço sim. Ok, ok. Então, neste momento, ouvindo a explicativa do senhor Guilherme Costa, nós vamos abrir, fazer alguns questionamentos e depois, nós abriremos o espaço, se houver algum munícipe que já encaminhou alguma pergunta, a gente também vai reproduzir as perguntas para que o senhor Guilherme possa estar respondendo. Lembrando que o tempo da fala dos vereadores é de cinco minutos e dos munícipes seria três minutos, mas acredito que vai ser feito em forma escrita. Então, neste momento, eu quero abrir a palavra, se eu não estou enganado, parece que eu estou vendo o vereador Moreira. Isso. Vereador Moreira. Senhor presidente, pela ordem, só para registrar minha presença, senhor presidente. Ok, registrado, vereador, seja bem-vindo à audiência. Obrigado. 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 E agora eu abro a palavra para a inscrição dos vereadores. Posso citá-los? A fala, pastor João Barbosa. O senhor fará alguma fala, meu pastor? Senhor presidente, estou com um probleminha aqui nas minhas conexões, mas eu quero só, posso falar ou o senhor vai escrever? Com a palavra, com a palavra. Pode falar, vereador João. Bem, senhor presidente, a princípio eu quero cumprimentá-lo pela condição dos trabalhos nessa comissão e a todos os membros dessa comissão que brilhantemente trabalhou neste ano e tem trabalhado para que o nosso município chegasse aonde chegou. Mesmo com toda a pandemia, mesmo com tudo que nós passamos dentro do nosso município, eu não poderia aqui deixar de cumprimentar esse nosso ilustre secretário dessa pasta, nosso amigo, nosso irmão, a quem eu posso aqui estender todos os meus cumprimentos e alegria, e alegria em tê-lo como meu amigo e a sua competência sobrepuxa, porque acima de tudo você também tem uma equipe maravilhosa. Uma equipe magnífica que está aí ao seu lado, te dando todo o apoio. Então, secretário, que Deus continue te abençoando, que Deus continue dando a você visão para que você possa estar ao lado desses munícipes. Quando você faz, entendeu, você faz pelo município. Então, essa é a minha fala. E talvez seja a última, né? A LDO que nós vamos poder estarmos falando, mas eu quero agradecer por todo o tempo que estivemos juntos, com toda essa equipe magnífica, maravilhosa. Eu não venho mais a candidato, não venho a reeleição, por isso eu estou deixando aqui dentro dessa comissão magnífica, maravilhosa, na presidência do nosso pastor Anistal, dos seus, os vereadores que lhe ajudam nessa comissão. Eu quero deixar aqui o meu sincero respeito e agradecimento por tudo que vocês têm feito por esse município. Deus abençoe a todos. Essa é a minha fala, seu presidente, essa é a minha fala, meu líder e toda a sua equipe magnífica que você tem aí ao seu lado, ajudando a nossa cidade, ajudando o nosso prefeito a fazer uma gestão magnífica e maravilhosa. Deus abençoe. Obrigado, pastor João. Obrigado pelas deferências aí, que Deus lhe abençoe e faço votos, tá? Que Deus te abençoe grandissimamente e aonde o senhor esteja, sucesso para o senhor, tá bom? Quero, nesse momento, também abrir a palavra ao pastor Gilvão Passos, vereador Gilvão Passos, o senhor para uso da fala, meu pastor. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo, presidente? Estou te ouvindo perfeitamente, vereador. Senhor presidente, eu estou com um pouco de dificuldade para ouvir, algumas coisas eu consegui, outras, infelizmente, não, mas eu quero também, em nome do secretário Ibrahim, parabenizar e agradecer a toda a equipe dele pelo trabalho brilhante que vem fazendo junto à pasta da fazenda, ao nosso colega, vereador, pastor João Barbosa, um prazer muito grande, uma alegria muito grande ter trabalhado ao lado dele, um homem que sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando, não é, presidente? Então, para nós é uma alegria muito grande. E dizer para o senhor, senhor presidente, que o senhor pudesse me ajudar em qualquer coisa aí, como eu estou tendo dificuldade em ouvir, se o senhor puder depois me passar alguma coisa, mas de antemão, parabenizar mais uma vez o senhor aí pela presidência da comissão e desejar um bom trabalho a todos nós. Ok, vereador Gilvan Passos, obrigado também aí pela fala, quero nesse momento também abrir e falar o meu amigo, vereador Moreira, e o senhor tem oportunidade de se pronunciar também, vereador, não sei se o senhor viu, tem, tem o plástico para também fazer um pronunciamento, pergunta também e alguma indagação. não se inscreve, vereador Moreira? Não, eu vou falar agora, presidente, agradeço a vossa excelência a palavra, a os passos a palavra e cumprimentar a vossa excelência pelo comando dos trabalhos e o carinho e a educação que vossa excelência tem não só para comigo como para todos os colegas. Quero cumprimentar toda a equipe do Ibrahim, não sei se posso ainda brincar com ele de suede, pela forma respeitosa, mesmo eu sendo oposição, pela forma respeitosa que tem me atendido e me recebido, Ibrahim. Eu acho que a democracia é exatamente assim, apesar de que todas as vezes que eu vou ao seu encontro, à procura, é para resolver alguma pendência do município. Mas você sempre me recebeu com muito respeito e carinho e eu quero cumprimentar a todos aí e desejar um bom trabalho a todos vocês e principalmente presente. A você, eu preciso que você mande o número do seu telefone para mim que eu liguei para você outro dia e falaram que não era você. Muito obrigado, por isso. Abraço, até já. Eduardo Moreira, obrigado, mas só para lembrar a Vossa Excelência, o meu número continua sendo o mesmo, mas eu faço questão de chamá-lo. Gostaria de pontuar que até o momento nós não tivemos segundo o Igor, não tivemos nenhum município se inscrevendo para fazer pergunta. Então, eu quero aqui, nesse momento, terceiro apelo da sua equipe de trabalho, cumprimentar também o nosso amigo, que eu acabei esquecendo o nome agora, que de forma brilhante fez toda essa explicativa para nós outros, da comissão. Agradecer também a Ju, que nos auxilia aí na nossa comissão. Agradecer aos vereadores que são membros desta comissão, o Wesley Casaforte, embora ausente e possivelmente justificado, e também meu amigo vereador, pastor Gilvan Passos. Agradecer a eles pelo companheirismo na comissão, assim bem como toda a parte técnica da Câmara que nos auxiliou nesta audiência pública de metas fiscais. Então, quero agradecer a todos que participaram, bom dia a todos, que Deus abençoe a todos e não tendo mais assuntos a ser tratado, dou por encerrada esta audiência pública. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos.